Vamos começar a edição de hoje falando, como de costume, sobre política, mas hoje com o dedo aqui no ABC. Geraldo Alckmin, pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, apoia a primeira-dama de São Bernardo do Campo, Carla Morando, para deputada estadual. O Renan Bandeira traz agora todos os detalhes sobre este assunto na matéria a seguir. Confira. Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, avalia como muito importante a provável candidatura da primeira-dama de São Bernardo do Campo, Carla Morando, a deputada estadual em outubro. Segundo ele, Carla faz parte de uma nova política e afirma que a participação da mulher traz mais sensibilidade e garra. Outro ponto citado é o trabalho da primeira-dama no Fundo Social em São Bernardo do Campo. Ele afirma também que a possível candidata vai ao encontro do que ele defende e encara com entusiasmo a chance de Carla se candidatar. Essa não é a primeira vez que uma grande liderança do partido apoia o ingresso de Carla na corrida eleitoral. A mulher do prefeito, de São Bernardo do Campo, já viu palavras de apoio de João Dória, pré-candidato ao governo de São Paulo, e também do prefeito da capital, Bruno Covas. Segundo eles, a primeira-dama de São Bernardo do Campo possui todas as condições para concorrer e ser eleita deputada estadual. Percebendo a movimentação partidária em prol da candidatura de Carla, Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo, volta a demonstrar felicidade em relação às declarações de seus companheiros de partido. Mas afirma que decidir se Carla sairá como candidata nessa eleição dependerá da conversa com o grupo político e também com seu núcleo familiar. O Alckmin regrossou o discurso que já tem adotado na pré-campanha, reunificação do país. O tucano tenta se apresentar como nome capaz de aglutinar as forças políticas do Brasil, distanciadas depois do acordo acirrado, pleito de 2014, vencida pela petista Dilma Rousseff contra o tucano Aécio Neves, pela menor margem de diferença desde a democratização em 1985.